Mandei lavar meu carro, regulei o som na mala Hoje eu vou sair, eu vou pra cavalgada Não tô nem aí com nada, hoje ninguém me irrita Eu tô dançando o forró e curtindo o Sérgio Silva Mandei lavar meu carro, regulei o som na mala Hoje eu vou sair, eu vou pra cavalgada Não tô nem aí com nada, hoje ninguém me irrita Eu tô dançando o forró e curtindo o Sérgio Silva Tiro pé, tiro pé Vai, 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 tá muito bom Isso aqui tá bom demais Tiro pé, tiro pé O sanfoneiro puxa o bolo Isso é Sérgio Silva no forró do bolo e bolo Tiro pé, tiro pé Vai, 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 tá muito bom Isso aqui tá bom demais Tiro pé, tiro pé O sanfoneiro puxa o bolo Isso é Sérgio Silva no forró do bolo e bolo Sucesso pra galera das cavalgadas É pra tocar, não para não, meu filho Sérgio Silva Mandei lavar meu carro, regulei o som na mala Hoje eu vou sair, eu vou pra cavalgada Não tô nem aí com nada, hoje ninguém me irrita Eu tô dançando o forró e curtindo o Sérgio Silva Mandei lavar meu carro, regulei o som na mala Hoje eu vou sair, eu vou pra cavalgada Não tô nem aí com nada, hoje ninguém me irrita Eu tô dançando o forró e curtindo o Sérgio Silva Tiro pé, tiro pé Vai, 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 tá muito bom Isso aqui tá bom demais Tiro pé, tiro pé O sanfoneiro puxa o bolo Isso é Sérgio Silva no forró do bolo e bolo Tiro pé, tiro pé Vai, 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 tá muito bom Isso aqui tá bom demais Tiro pé, tiro pé O sanfoneiro puxa o bolo Isso é Sérgio Silva no forró do bolo e bolo Oh, negócio bom, dona O sanfoneiro puxa o bolo Você pesou na bola Agora quer voltar O que aconteceu Você foi me deixar Quando você se foi Meu mundo diz amor Eu já te superei Já tenho um novo amor Pode ficar aí Eu não te quero mais Até já te esqueci Vamos voltar atrás Pode ficar aí Eu já te superei Aquele mal de amor Agora me curei Você pisou na bola Agora quer voltar Agora quer voltar Agora quer voltar Agora quer voltar O que aconteceu Você foi me deixar Quando você se foi Meu mundo desabou Eu já te superei Já tenho um novo amor Pode ficar aí, eu não te quero mais Até já te esqueci, não vou voltar atrás Pode ficar aí, eu já te superei Aquele mal de amor, agora me curei Pode ficar aí, eu não te quero mais Até já te esqueci, não vou voltar atrás Pode ficar aí, eu já te superei Aquele mal de amor, agora me curei É Sérgio Silva, é um vivo! Sucesso novo pra galera curtindo dançar! Ainda chegando uma sucesso apaixonada e moçada! Ando postando foto no Instagram Com alguns amigos junto na balada Abandonou tudo o que construiu Para viver uma vida na gandaia Mas se um dia se arrepender Pode botar que eu tô te esperando Não ligo pra que os outros vão falar Mas é que eu continuo te amando Te amando Pode falar que eu tô ficando louco E os amigos se afastaram da gente É que ela tem uma pegada, eu vejo o quente É que ela tem uma pegada, eu vejo o quente Pode falar que eu tô levando o caia Juro que não vai abalar a gente É que ela tem uma sentada diferente É que ela tem uma sentada diferente Pode falar que eu tô ficando louco E os amigos se afastaram da gente É que ela tem uma pegada, eu vejo o quente É que ela tem uma pegada, eu vejo o quente Pode falar que eu tô levando o caia Juro que não vai abalar o dente É que ela tem uma citada diferente É que ela tem uma citada diferente Ô moçada! É o mais novo CD de Sérgio Silva É um filme! Sucesso pra galera curtir dançar! Ando postando foto nua no Instagram Com meus amigos junto na balada Abandonou tudo o que construiu Para viver uma vida na ganda Mas se um dia se arrepender Pode voltar que eu tô te esperando Não ligo pra que os outros vão falar Mas é que eu continuo te amando Te amando Pode falar que eu tô ficando louco E os amigos se afastaram da gente É que ela tem uma pegada e um beijo quente É que ela tem uma pegada e um beijo quente Pode falar que eu tô levando gaia Tudo que não vai abalar a gente É que ela tem uma citada diferente É que ela tem uma citada diferente Pode falar que eu tô ficando louco E os amigos se afastaram da gente É que ela tem uma pegada e um beijo quente É que ela tem uma pegada e um beijo quente Pode falar que eu tô levando gaia Juro que não vai abalar a gente É que ela tem uma citada diferente É que ela tem uma citada diferente Sucesso apaixonada aí moçada Não tem jeito não Ela tem uma pegada e um beijo diferente É que ela tem uma pegada e um beijo quente É que ela tem uma pegada e um beijo quente Que eu não sei Gente que eu tô levando gaia Chama da bota E desde o dia que te conheci Me apaixonei por você Mas você não me quis E você foi como um anjo que caiu do céu Sorriso iluminado, olhos cor de mel Olhos cor de mel Criei um sentimento no meu coração Fiquei louco alucinado por essa paixão Aguenta coração Não dá, não dá E tem mais uma chance, eu quero te mostrar Que sou louco por você Louco por você Não dá, não dá E tem mais uma chance, eu quero te mostrar Que sou louco por você Minha linda, meu anjo Vem que eu estou te esperando Minha linda, meu anjo Vem que eu estou te esperando Sucesso pra galera E desde o dia que te conheci Me apaixonei por você Mas você não me quis Você foi como um anjo que caiu do céu Sorriso iluminado, olhos cor de mel Ótios cor de mel Criei um sentimento no meu coração Fiquei louco alucinado por essa paixão Aguenta coração Não dá, não dá E tem mais uma chance, eu quero te mostrar Vem que eu sou louco por você Louco por você Louco por você Não dá, não dá E tem mais uma chance, eu quero te mostrar Vem que sou louco por você Vem que sou louco por você Minha linda, meu anjo Vem que eu estou te esperando Minha linda, meu anjo Vem que eu estou te esperando Sucesso pra galera Corteiro e dançar Paraná, 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 naná Rrrr, uuuh Oh, meu vaquerinha Não deixa o seu vaqueiro, não Não, vai embora pra cidade Fica aqui comigo no sertão Sérgio Silva Oh, moçada É o mais novo CD de Sérgio Silva Claudinho Divulgações O Moral de Capelinha Minas Gerais E por aqui tudo é difícil Mas com você é bem melhor E chega o fim de semana A gente vai para o forró Ainda tem a turma do chapéu Que gosta de dançar, bezer, bom E mas se você for embora Eu não sei dançar, forró Aí eu fico jogado Fico brilhado Dançando no piseu Sozinho apaixonado Eu fico jogado Fico brilhado Dançando no piseu Sozinho apaixonado Oh, minha vaquerinha Não deixa o seu vaqueiro, não Vai embora pra cidade Fica aqui comigo no sertão Oh, minha vaquerinha Não deixa o seu vaquerinha Não deixa o seu vaqueiro, não Vai embora pra cidade Fica aqui comigo no sertão Oh, meu amor Oh, meu negócio bom, dona Sucesso pra galera das cavaldadas Oh, galera da faquejada, meu filho É pra curtir e dançar E por aqui tudo é difícil Mas com você é bem melhor E chega o fim de semana A gente vai para o forró Ainda tem a turma do chapéu Que gosta de dançar, bezer, bom E mas se você for embora Eu não sei dançar forró Aí eu fico jogado Tem que brilhado Tem que brilhado Dançando no piseu Sozinho apaixonado Eu fico jogado Tem que brilhado Dançando no piseu Sozinho apaixonado Oh, meu vaquerinha Não deixa o seu vaqueiro, não Não vai embora pra cidade Fica aqui comigo no sertão Oh, meu vaquerinha Não deixa o seu vaqueiro, não Não vai embora pra cidade Fica aqui comigo no sertão Oh, meu negócio bom, dona A Sérgio Silva Ao vivo Oh, Tomás Eu vou tomar uma atitude Eu posso até me arrepender Eu vou pegar o que é meu Eu decidi deixar você Eu posso até ser feliz com outra Talvez viver mais ilusões E o que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo As suas tradições E aceitar sorrindo as suas tradições E assim... Não vou tocar mais no teu corpo Nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou suportar Mas tô levando as minhas roupas E prometo não voltar Eu vou tomar uma atitude Eu vou tomar uma atitude Eu vou pegar o que é meu Eu decidi deixar você Eu posso até não ser feliz com outra Talvez viver mais ilusões O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo As suas tradições O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo As suas tradições Não vou tocar mais no teu corpo Nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou suportar Mas tô levando as minhas roupas E prometo não voltar Não vou tocar mais no teu corpo Não vou tocar mais no teu corpo Nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor Posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou suportar Mas tô levando as minhas roupas Mas tô levando as minhas roupas E prometo não voltar Aí o coração é pra que não aguenta não Mino Geral Volta a noite Vamos gravar mais um apaixonado aí Sucesso pra galera apaixonada Oh Minas Gerais Se a saudade fosse paga eu Ele estava quebrado Com meu limite estourado Oh oh Estamos longe de ser Moveu causas e inspiração Prefiro a nossas procuras Visto de dor se travessou Desse em ser feliz Não tem ter razão Você é meu fechamento, mozão Longe de você Eu fico puto de raiva Mas pra tudo de você, bebê O coração desabai Longe de você Eu fico puto de raiva Mas pra tudo de você, bebê O coração desabai Só um beijo seu Que a raiva passa Se a saudade fosse paga eu Eu estava quebrado Com meu limite estourado Com meu limite estourado Oh oh Estamos longe de ser Comendo causas e inspiração Prefiro a nossas procuras Estude doce e travessura Decidi ser feliz Não tem ter razão Você é meu fechamento, mozão Longe de você Eu fico puto de raiva Mais perto de você, bebê O coração desabai Longe de você Eu fico puto de raiva Mais perto de você, bebê O coração desabai É só um beijo seu Que a raiva passa Oh, toro! E vem chegando mais um sucesso, moçada! Voltando! Voltando! Falei contigo e faço um Se for embora eu entendo Mas tenho tanto amor Estou meio sem plano Preciso ouvir Ouvir que ainda me queres Sentir que ainda me queres E não foi dessa vez que acabou Todos falam de ti De como fui um bom De perder por tão pouco Eu já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi E a saudade A saudade A saudade dói Onde tu estás Preciso te ouvir Pra onde tu fores Ale, 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 amor Estou com receio E na sua cabeça Até que solto Você sabe que eu fico louco Se eu souber que mais alguém Tá dormindo aí Você sabe que eu te amo Não tem espaço Não tem espaço pra mais ninguém Não há de certo em que não me vi Mas preciso de ti Eu preciso ouvir Ouvir que ainda me queres Sentir que ainda me queres Foi dessa vez que acabou Todos falam de ti De como fui um bom De perder por tão pouco Eu já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi A saudade A saudade A saudade dói Onde tu estás Preciso te ouvir Pra onde tu fores Ale, 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 amor Oh, negócio bom, dona Ei, 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 ei Te perder por tão pouco Eu já não sei mais Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi A saudade A saudade A saudade dói Onde tu estás Onde tu estás Preciso te ouvir Pra onde tu fores Ale, 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 amor Estou com receio Na tua cabeça Tem que desoutro Você sabe que eu fico Se eu souber que mais alguém Tá dormindo aí Você sabe que eu te amo Não tenho espaço pra mais ninguém Não há de certo em não ouvir Mas preciso de ti Preciso ouvir Ouvir que ainda me queres Sentir que ainda me queres E não foi dessa vez que acabou Todos falam de ti E como fui um louco Te perder por tão pouco Ei, ei, ei Já não sei mais Onde tu estás Onde tu estás Tudo se foi A saudade A saudade A saudade A saudade dói Onde tu estás Onde tu estás Preciso te ouvir Pra onde tu fores Ale, 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 amor Já não sei mais Onde tu estás Onde tu estás Onde tu estás Preciso te ouvir Pra onde tu fores Ale, 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 amor Oh, paixão, moçada Aí o coração é Para que não aguenta Oh, paixão, moçada Chegando mais um sucesso Pra galera curtir e dançar Simbora É Sérgio Silva Ao vivo Me pegue suas desculpas Suas mentiras E sumir daqui Não esperava isso de você Viver se economiza Esse choro falso Para de fingir Você não chorou na hora de trair Eu poderia até ficar em casa Mas se eu ficar eu vou morrer de raiva É na balada que você me paga Você mexeu com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é xivo por xivo É troco por troco É a lei do retorno Você mexeu com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é xivo por xivo É troco por troco É a lei do retorno Sérgio Silva Saiu, bebeu, beiju, tabu Sérgio Silva Sucesso pra galera Curtindo dançar Essa é a Sérgio Silva Mais uma vez Meu filho Assim Me pegue suas desculpas Suas mentiras E sumir daqui Não esperava isso de você E vê se economiza Esse choro falso Não para de fingir Você não chorou na hora de trair Eu poderia até ficar em casa Mas se eu ficar eu vou morrer de raiva É na balada que você me paga Você mexeu com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é xivo por xivo É troco por troco É a lei do retorno Você mexeu com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é xivo por xivo É troco por troco É a lei do retorno Saiu, bebeu, beiju, tabu Só se é xivo por troco Só se é xivo por troco É xivo por troco É xivo por troco Chegando mais sucesso moçada É xivo por troco É xivo por troco Está quase tudo parado Eu não vou ver minha menina Começa todo fechado Até o boteco da China Como é que eu vou viver? Saudade de você, você me fascina Como é que eu vou viver? Saudade de você, vem, 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 vem aqui pra cima O meu apartamento é no segundo andar, menina vem me procurar O meu apartamento é no segundo andar, corre, corre, vem pra cá O meu apartamento é no segundo andar, menina vem me procurar O meu apartamento é no segundo andar, corre, vem pra cá Sucesso aí, moçada! É Sérgio Silva, ao vivo! Alô, vamos ter que as condições, a máquina do sucesso gravando tudo Tá quase tudo parado, eu não vou ver minha menina Como é que eu vou viver? Saudade de você, você me fascina Como é que eu vou viver? Saudade de você, vem, 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 vem aqui pra cima O meu apartamento é no segundo andar, menina vem me procurar O meu apartamento é no segundo andar, corre, corre, vem pra cá O meu apartamento é no segundo andar, menina vem me procurar O meu apartamento é no segundo andar, corre, corre, vem pra cá O meu apartamento é no segundo andar, corre, vem pra cá Vamos, música boa! Sucesso pra galera, curtiram dançar! O negócio de montanar! É mais sucesso pra galera, curtiram dançar! Chama na bola, dá simbola! E quando eu chego na balada, como é das caipiras, mulherada, filho e os playboy, fica tudo abismado E quando eu desço do meu carro com uma mulher bonita do lado É que eu trago lá da roça uma coisa que elas gostam E todas aprovam as que já foi Eu tenho uma pegada boa, porque pergunto elas Com a mão de pegada eu vou É que eu trago lá da roça uma coisa que elas gostam E todas aprovam as que já foi Eu tenho uma pegada boa, porque pergunto elas Com a mão de pegada eu vou Voltamos! É Sérgio Silva, alto vivo! E quando eu chego na balada, como é das caipiras, mulherada, filho e os playboy, fica tudo abismado E quando eu desço do meu carro com uma mulher bonita do lado É que eu trago lá da roça uma coisa que elas gostam E todas aprovam as que já foi Eu tenho uma pegada boa, porque pergunto elas Com a mão de pegada eu vou É que eu trago lá da roça uma coisa que elas gostam E todas aprovam as que já foi Eu tenho uma pegada boa, porque pergunto elas Com a mão de pegada eu vou Chama a boiadeiro Uuuu! Oh todos, chegando mais uma pra machucar os corações, apaixona Eu confesso por mais que tentei Fracassei e num amor falhei Viz de turma e na tarde andou Ela veio, meu coração morreu Eu confesso por mais que tentei Fracassei e num amor falhei Viz de turma e na tarde andou Ela veio, meu coração morreu Se eu fosse o dono da verdade Eu mentiria jamais pra você Se eu fosse um ser perfeito Viveria só com você Se eu fosse o dono da verdade Eu mentiria jamais pra você Se eu fosse um ser perfeito Viveria só com você Oh, caixão Essa é pra beijar na boca e falar que ama Aguenta coração Eu confesso por mais que tentei Fracassei e num amor falhei Viz de turma e na tarde andou Ela veio, meu coração morreu Ela veio, meu coração morreu Eu confesso por mais que tentei Fracassei e num amor falhei Fiz de tudo e na tarde adiantou Ela veio, meu coração tomou Se eu fosse o dono da verdade Eu mentira jamais pra você Se eu fosse um ser perfeito Viveria só com você Se eu fosse o dono da verdade Eu mentira jamais pra você Se eu fosse um ser perfeito Viveria só com você Todos Chegando mais um sucesso apaixonado aí Um forte abraço a galera do Valos de Quitionha Valos do Rio Doce, Valos do Bucuri Ei menina, eu estou aqui Apaixonado e louco por ti Você diz que não me quer Porque eu sou um caipira E que em mim você não vira Você gosta de playboy Que só anda de carrão Diz que estou fora da moda Porque eu sou um caipira Só que eu estou aqui Pra te esperar Louco pra te amar Só que eu estou aqui Pra te esperar Louco pra te amar Playboy só quer ficar Eu te levo pro altar É melhor você pensar É melhor você pensar Ei menina, eu estou aqui Ei menina, eu estou aqui Apaixonado e louco por ti Você diz que não me quer Porque eu sou um caipira E que em mim você não vira Você gosta de playboy Que só anda de carrão Diz que estou fora da moda Porque eu sou um caipira Só que eu estou aqui Pra te esperar Só que eu estou aqui Pra te esperar Louco pra te amar Só que eu estou aqui Pra te esperar Só que eu estou aqui Pra te esperar Louco pra te amar Playboy só quer ficar Eu te levo pro altar É melhor você pensar É Sérgio Silva Ao vivo Mais uma pra machucar os corações Mais uma pra machucar os corações Já não sei o que fazer Já não sei o que fazer Meu amor Fô-me embora e me deixou sozinho Agora tão distante já não sei o que fazer Não, vida não, a vida vive longe de você Vamos mesmo, amor, tentar mais uma vez Será que ainda lembra de mim O nosso amor não pode ter fim Será que ainda lembra de mim O nosso amor não pode ter fim Oh, fechão, meu filho É Sérgio Silva, ao vivo, moçada E já não sei o que fazer, meu amor O povo embora me deixou sozinho Agora tão distante já não sei o que fazer Não, vida não, a vida vive longe de você Vamos, meu amor, tentar mais uma vez Será que ainda lembra de mim O nosso amor não pode ter fim Será que ainda lembra de mim O nosso amor não pode ter fim É Sérgio Silva, ao vivo, moçada e me deixou É Sérgio Silva, ao vivo, moçada e me deixou É Sérgio Silva, ao vivo, moçada e me deixou Eu digo que ainda te amo E o seu cheiro ainda está no meu quarto No aparecimento, no quarto, no fio, no seu cabelo E no visual do celular, no seu retrato Você me disse adeus e foi embora Para mim que era o fim da nossa história Só o acreditei quando vi você Arrumando a sua mala E a aborrecida Saiu me xingando Pela porta da sala Mas ela vai quebrar da cara Ah, se vai Ainda vai implorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Oh, moçada! Mas ela vai quebrar da cara Ah, se vai Ainda vai implorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Oh, moçada! É Sérgio Silva Ao vivo Oh, moçada! Oh, moçada! Eu digo que ainda te amo E o seu cheiro ainda está no meu quarto No travesseiro, no guarda-pio, no seu cabelo E no riso do celular, o seu retrato Você me disse adeus e fui embora Paramente era o fim da nossa história Só acreditei quando vi você Arrumando a sua nota E a aborrecida saiu me xingando Pela porta da sala Mas ela vai quebrar a cara Mas se vai, ainda vai implorar E tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de mim é a mesma de chorar Mas ela vai quebrar a cara A se vai, ainda vai implorar E tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de mim é a mesma de chorar É Sérgio Silva ao vivo Oh, braço! Oh, braço! Falei que não era pra tu terminar E que não ia esquecer o meu beijo E ainda ia querer o meu pulo pra te esquentar Mas quando eu vim voar embora não deu atenção Trocou que te amava por parrar e parevão Agora a minha vez pisa no seu coração Essa boquinha que falou na minha cara que não tá mais me amando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Essa boquinha que falou na minha cara que não tá mais me amando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Chama na pressão Sou certo pra tocar nos paredões de sol, meu filho Forte abraço a galera dos paredões aí que divulga o nosso trabalho Bota pra descer, meu irmão Falei que não era pra tu terminar E que não ia esquecer o meu beijo Ainda ia querer o meu pulo pra te esquentar Mas não me ouvi voo embora não deu atenção Trocou que te amava por parrar e parevão Agora a minha vez pisa no seu coração Essa boquinha que falou na minha cara que não tá mais me amando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Essa boquinha que falou na minha cara que não tá mais me amando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Essa boquinha que falou na minha cara que não tá mais me amando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Essa boquinha que falou na minha cara que não tá mais me amando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Oh, pisando diferente Vamos gravar mais um apaixonado aí, meu filho Mas não fizeram diferente É Sérgio Silva, vivo Ai, se eu achasse um hambúrguer igual a sua, era bom demais Ai, 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 se eu achasse um beijo bem parecido, eu ficava em paz Eu até caço na noite, resenho a balada Mas a boca não dá vazio, é com cigarro e gachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você já tem que tirar uma onda com a minha cara E fala, se eu não achar um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta E dá duas, três, foda, aguenta Se eu não achar um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta E dá duas, três, foda, aguenta Ai, 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 ai Ai, 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 ai Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpom de um metro e setenta Reita duas três foda e venda Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta E dá duas, três, foda e quente Ai, 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 ai É saudade demais Oh, Brasil! Sucesso pra tocar nos parabéns Sabe quando a gente sai do lado interior Pra vir atrás dos nossos sonhos A gente nunca traz muita coisa de valor Só uma vida cheia de sonhos Chega na cidade grande, fica meio perdido Porque foi criado no interior Aqui o sistema, tudo é diferente Mas eu vim pra cá, foi pra mostrar o meu valor Aqui eu sou chamado pra tudo sonhador Valor interior, eu sou chamado de doutor Aqui eu sou chamado pra tudo sonhador Valor interior, eu sou chamado de doutor Aqui eu sou chamado pra tudo sonhador Valor interior, eu sou chamado de doutor Aqui eu sou chamado pra tudo sonhador Valor interior, eu sou chamado de doutor Oh, Tama! Sucesso pra galera do sertão! Pra você que vai embora E deixa sua família em busca de uma vida melhor Sucesso pra vocês! Fora! Sabe quando a gente sai do lado interior Ali atrás dos nossos sonhos A gente nunca traz muita coisa de valor Só uma vida cheia de sonhos Chega na cidade grande, fica meio perdido Porque foi criado no interior Aqui o sistema, tudo é diferente Mas eu vim pra cá, foi pra mostrar o meu valor Aqui eu sou chamado pra tudo sonhador Valor interior, eu sou chamado de doutor Aqui eu sou chamado pra tudo sonhador Valor interior, eu sou chamado de doutor Aqui eu sou chamado pra tudo sonhador Valor interior, eu sou chamado de doutor Aqui eu sou chamado pra tudo sonhador Valor interior, eu sou chamado de doutor Segura essa pancada aí Brasil Valor interior, eu sou chamado de doutor